Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. Será realizada nesta sexta-feira, 10 de novembro, a quarta rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Pela categoria Força Livre, os confrontos serão entre a equipe Nor-Sul e Sentinela, Barcelona de Dei Luquinhas contra a equipe Sergio Ventos, DJM contra a equipe Nacional e a equipe MBL contra a equipe Maciel. Na categoria Feminino, a equipe CFC enfrentará a equipe Fênix. A quarta rodada ocorre nesta sexta-feira, 10 de novembro, a partir das 19h, no Ginásio de Esportes da ABB.